Bom, você quer comprar conta de Minecraft original aí, galera? Full acessa aí, beleza? No site da Mojang original mesmo, mano. Ou então, conseguir aquele VIP tão sonhado no servidor aí que você joga, beleza? Mas não tem grana pra isso, mano. Acesse o primeiro link aqui, fixar nos comentários, mano. Aqui você vai pro site, beleza? Lá você vai estar participando de trades esportivas. Consequentemente, você pode estar ganhando dinheiro aí, né? Na sua conta aí. Então, não perde tempo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. Seguinte, como vocês podem ver, estamos aqui mais uma vez, galera, no Rede Sky, beleza, mano? E hoje eu venho trazer uma notícia aqui muito da hora aqui pra vocês, galera. Finalmente, cara, conseguimos. Depois de bastante anos, galera. Como vocês podem ver, finalmente peguei aqui, tag youtuber aqui no servidor, mano. Naquela conta que eu falei com vocês no vídeo anterior, né? Que eu tinha meio conseguido recuperar e tal, galera. Que no caso era a minha principal, tá ligado? Que havia sido banida e tudo mais, beleza? Se você quiser, sabe, né? Mas sobre a conta, né? Essa conta aqui, no caso, é a minha original mesmo, mano. A TG Walker, cara. É isso, galera. Finalmente conseguimos aqui, tag youtuber no servidor. Agora a gente consegue voar aqui pelo lobby, fazer várias coisas, tá ligado? Jogar com vários kits, mano. E tudo mais, beleza, hein? E é isso, cara. Realmente estou muito feliz aqui de ter conseguido a tag youtuber ali. Novamente aqui, galera. Depois de bastante tempo. E só bora, né, velho? Uma partida aqui. Conseguimos cair aqui na primeira partidona aqui. Então, galera, eu coloquei selecionado aqui o kit da Ender Pro, tá ligado? Onde a gente ganha uma Ender Pro daqui a alguns segundos, né, velho? Não me lembro direito quanto segundo é, mano. Acho que é de 30 segundos, tá ligado? Que a gente ganhou uma Ender Pro aqui, ó. Como você pode ver, ela já apareceu no meu inventário, cara. Mas pra roxar assim logo de início, eu prefiro roxar na bloquinha, tá ligado? Que é meio sem graça, né, velho? Roxar com Ender Pro, galera. Deixa eu matar esse cara aqui. Beleza. Falou, fera. Eu só gosto de usar Ender Pro quando... É... sei lá, né? Se for algum momento de extrema... Precisão, tá ligado? Tipo assim, vai que tem um hack atrás de mim, né, tudo mais. Aí eu não consigo fugir, mano. Porque Ender Pro eu consigo fugir mais fácil, tá ligado? Ou então se eu tiver pouca vida com PVP contra alguém, né? Aí aparece o Ender Pro aqui no meu inventário e consigo... Né? Me dá bem mais fácil, velho. Vamos matar logo esse cara aqui. Aí já veio que nem um louco pra cima de mim, se matou no Void. Beleza. Já foi um abate. Agora temos dois abates. Falta só matar aqueles caras ali, velho. Não consigo matar ele, velho. Falou, fera. Ai, mano. Trava o meu mine. Jesus amado, velho. Eu não sei o que acontece, galera. Sempre que eu vou gravar, começa a dar essas travadas de vez em quando no meio da partida, tá ligado? Deve ter alguma coisa errada aqui com o meu gravador, mano. Nossa, velho. Vem pra cá. Vem cá, filho. Vem cá, velho. Ah, mano. Não vai dar certo isso aqui. Calma aí. Tenho que recuperar a minha vida. Agora vou ter que pegar essa poção, tacar em mim. E só agora eu consigo tirar o PRP com esse cara, velho. Meu Deus. Vai pro Void, parceiro. Será que ele vai voltar com o Neopro? Não, acho que ele morreu. Beleza. Tá, falta mais um maluco agora, galera. Que é um tal de Gabriel, né? Onde será que tá esse melhante, velho? Vamos fazer o caminho de volta pra cá? Pra ver se a gente consegue achar ele, tá ligado? Gabriel GB, né, mano? Cadê esse cara, velho? Pô, a bússola tá comigo? Ué, ele tava pra lá, velho? Ih, ele tava ali, galera. Onde a gente tava? O cara tava na ilha, mano. Eu nem percebi, mano. Vou deixar ele vir, vai. Só vem, parceiro. Só bora. Só bora, velho. Ué, eu queria tirar o PRP contigo aqui na arena. Mas você meteu o pé? Beleza, então. Toma o Lecombo aí e já morre, mano. Meu Deus. Não, eu vou morrer não. Mano, achei que ia morrer pros caras, velho. Ô, louco. Serviram? E é isso aí, galera. Na primeira partida eu já consegui uma unha, ó. Como vocês podem ver, tem vários kits aqui, mano. Que a gente pode selecionar. E várias habilidades aqui, tá ligado? A que é mais curta isso aqui é a do Mestre Lufin, velho. Misturado com o kit que eu ganho o Ender Pearl a cada 30 segundos, né, mano? Que eu não me engano. Que eu consigo, né, me locomover mais rapidamente, tá ligado? Quando precisar, velho. E esse outro bowl fica aqui em cima. Eu ia falar. Pô, não tem bowl aqui nesse mapa, não, velho. Ô, louco, mano. Vamos botar logo o Ender Pearl aqui. Porque essa partida aqui eu quero que seja ligeirona, tá ligado? Opa. Vamos chacar no bloco aqui, mano. Eu tenho outro Ender Pearl ali pra atacar, mas... Às vezes é chato, né, velho? Eu ia ficar rushando só com o Ender Pearl, galera. A graça do Skyward é colocar os blocos também, tá ligado? É isso aí, velho. Vamos pegar o Ender aqui também de dentro? Eu quero só uma espadinha melhor, cara. Só isso que eu queria, beleza. Falei, mano. Só isso que eu precisava. É nóis, galera. Aguarda lá pra gente poder matar os caras. Tá aqui embaixo. A Fire Spectrum é isso aqui, velho. Falou, fera. Eita. Será que chega lá? Chegamos. A gente mata esse cara. Eita. Bomba ele. Boa, já foi. Agora... Nossa, esse cara tá aqui. Matá-lo. Nossa. Meu pai, você morre, cara? Chegou a minha mulher aqui agora, velho. Ô, louco. Mano, vocês viram isso? Ele tinha o peitoral. Eu queria esse peitoral dele. Beleza. O peitoral de amante ajuda, né? Bom, galera. Agora não foi o seguinte. Vamos caçar logo esses últimos caras. Pra gente poder vencer a partida, né? Nossa, o tanto de enderpoke que eu já tenho, galera. Esse kit é muito bom, velho. Eita. Beleza, eu matei um. Agora eu matei esse aqui. Falou, meu fera. Nossa, velho. Tira o PVP com o cara na escada, tá ligado? Que loucura é essa, velho. Bom, mano. Tão 4 quilos já na partida, ó. Falta só mais alguns malucos. Falta 3 na real, né? Onde esses caras tão, mano? Eu acho que tem um que tá... Calma aí. Vamos seguir a bússola que é mais fácil, né? Tá 19 blocos de distância. O maluco mais perto. Deve ser pra cá, velho. O cara tá na... Ah, eu acho que tá na ilha lá, ó. Tô tirando o PVP entre eles. Lá na frente, mano. Beleza. Vou matar esse cara aqui primeiro. Falou, fera. Bobeu, dançou. Ih, não morreu, não? Que isso, velho. Como você não morreu, mano? Morre aí, então. Vamos pegar aquele ali na flecha? Tomar a flechada. Eu tenho que ter cuidado porque tem mais um vivo, mano. Além dele. Pode, pelas minhas costas, me tacar no voz, tá ligado? Se isso acontecer, eu vou ficar bem triste, mano. Morre aí, velho. Ah, mano. Vai que você é chato, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vai, vai. Vem perper comigo. O cara tá sem life já. Ele deve ter passado o tempo todo aqui na ilha, né, mano? Só tentando sobreviver contra aquele cara, tá ligado? Chega aí o mato geral. Sacanagem, né, velho? Meu Deus do céu. Acho que o cara ali quer uma print, mano. Vamos lá, parceiro. Vamos tirar uma print? Tamo junto. Vamos que vamos. Os baús já foram abastecidos, galera. Mano, eu vou deixar esse cara pegar os refil do baú pra gente tirar um PRP mais de boa, tá ligado? Um pouco mais justo. Porque eu tô full diamante, né? Praticamente em duas partes cantadas. E o cara tá... Tá praticamente com armadura de ferro somente, velho. Deixa ele pegar os bagulhos aí. Só quero pegar um peitoral pelo menos Pra gente já ficar um pouco mais de boa. Tá ligado? Calma aí, deixa eu ver se ele tem. Que é assim, né, galera? É sacanagem eu ir no PRP com o cara sendo que eu tô nesse estado aqui, tá ligado? Com a fire suspect e tudo cheio de armadura de... Diamante, pá. Assim também é sacanagem, né, velho? Será que ele conseguiu? Conseguiu nada ainda? Ô, louco, bicho. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui pra poder dar pra ele, mano. Tomei uma bota aqui, ó. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ó, nessa ilha aqui deve ter alguma coisa. Aqui, peitoral, galera. Beleza. Acho que já dá pra ele me tancar já, tá ligado? Caso a gente conseguir atirar um PRP. Aqui, ó. Toma aí pra tu. Coloca mais enderpull também, se precisar. Maçã. E agora eu vou lá pro meio, galera. Pra poder... Chamar ele. Opa, senhor. Vamos lá, PRP. Vamos que vamos agora. É isso aí, galera. Agora o bagulho vai ser louco, hein. Eu só queria uma poçãozinha de speed, cara. Só pra, né? Só pra dizer que nós temos, tá ligado? Vambora agora? Só bora então, parceiro. É nóis, galera. Opa. Beleza. Dei um cabelo. Eita. Cara, ele é bom, hein, mano. Cara, ele não é ruim, mano. O cara sabe jogar, hein, parceiro. Boa. E aí, galera. Vencemos do mesmo jeito, velho. 7 kills. Espero que eu realmente tenha curtido essa partida aqui. Descreve isso aqui no canal, galera. Hoje demos sorte, tá ligado? As duas primeiras do dia já conseguimos vencer. Bem de boa, né, cara? Na primeira a gente fez 4 kills, né? Se não me engano. E na última a gente conseguiu fazer 7, mano. No final ali tiramos o PRP pensando com o maluco lá, né, galera? E tudo mais. E acabou que deu certo, tá ligado? Ganhamos do mesmo jeito, cara. Enfim, mano. Tô muito feliz, realmente, cara, de ter conseguido a tag youtuber novamente aqui no servidor e tudo mais, tá ligado? Que nos possibilita, né, conseguir alguns kits, mano, habilidades e tudo mais, beleza? E coisas assim do tipo, cara. Tamo junto sempre. E é nóis, cara. Tchau, tchau, tchau. Bye, tchau.